Música Ah, isso é lindo, Joãozinho. Você acha que tem muita música que combina com comida? Ah, tem, né, Nezita? Muita música feita com nomes de comida, de pratos. Ainda mais se feito no fogão a lenha, né? Ah, tem que ser, senão não é autêntico, né? E, olha, e tem muita música que excita pratos e gostosudas. É por isso fizemos uma seleção de artistas caipiras cantando Franguinho na Panela, Arroz a Carreteiro, Doce de Cidra. Eita, programa que eu gosto! Música O rei canto onde eu moro é uma linda passarela O carinho já canta sendo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho na capela E lá foi o flor roçado meio deu de sentinela Tem dia que o meu amor é um pouco portadela Vai lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem frango e uma panela Eu tenho um morrinho preto, um pão de arame, pão de cela Pro leitinho das crianças, a vaquinha se interesa Galinha da no terreiro, um papagaio da carela Eu ando de qualquer jeito, devo de não ter chinelo Na roça, se a fome aperta, vou apertando a fiveira Vai lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem frango e uma panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego os bicos pra fora, deixo cedo a cor rotela Eu levo meu piradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela É esse o meu almoço, me desce cedo na cuela Agora Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem frango e uma panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim e tudo que eu faço é pra ela Não fez que bolana em mim, é no algodão e na franela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer em mim, é no algodão e na franela Não vai faltar o ranchinho pra mulher e os filhinhos O freio e o natalela Quem não conhece um docinho bem caseiro Hoje feito os tabuleiros nas festas do interior É tão verdinho que o olhar da gente vidra Chama-se doce de sidra com um pouquinho de amargor O amarguinho que ele tem inofensivo Não é doce, enjoativo, é gostoso de comer Mas para mim, doce de sidra é um veneno Apesar dele pequeno, fez tão grande o meu sofrer A história eu vou contar, tudo acontece Me lembra, eu assistia um leilão Na vila era dia de querbesse Festa tradicional do meu sertão Juntinho do palangue, uma doceira Cabocla mais bonita que já vi Seus olhos eram verdes, tal doce Confesso que até me confundi A festa se acabou, ela foi embora Dos olhos cor de sidra alguém levou E quando vejo doce de sidra em tabuleiro Sinto tanto desespero do amargo que ficou A história eu vou contar, tudo acontece A história eu vou contar, tudo acontece Festa tradicional do meu sertão Festa tradicional do meu sertão A festa se acabou, tudo acontece A festa se acabou, ela foi embora Festa tradicional do meu sertão 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 Música E foi assim que aprendi a gostar do que eu vou A tocar minha corredora a cantar Sem sair do tom Ser amiga dos amigos Junto a fugir do perigo Meu rei, o rei me ensinou Eu que vivo a cantar Sempre aprendi a gostar do que o meu beijo Churrasco, bom chimarrão Quando eu creio e me engano É visto que o velho bom É visto que o velho bom Churrasco, bom chimarrão Falar que o trago e mulher É visto que o velho bom É visto que o velho bom Música Saí da minha fazenda E me soltei pelo caro E hoje eu tenho um grau Para me fazer a par E como vieram-te assim Para enfeitar-nos sem nenhuma Alegria do teu E se ele me perguntar Do que se deram e gostar Como vieram-te a dizer E o que meu beijo dizia Churrasco, bom chimarrão Jurrasco, bom chimarrão Falar que o trago e mulher É visto que o velho bom É visto que o velho bom Jurrasco, bom chimarrão Falar que o trago e mulher É visto que o velho bom 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 É isto que o velho, é isto que o velho gosta É isto que o velho gosta É isto que o velho quer O bolinho mais gostoso é o de fubá Bem fritinho na gordura se adora, é o melhor que há Café quentinho em cima do fogão Chuva miúda caindo, peneirando, peneirando, molhando o chão Ai como é gostoso a gente escutar A chuva caindo e o café quentinho com bolinho de fubá Numa gaiola um canário começa a cantar Numa roseira um botão a desabrochar Na varanda uma rede pra lá, pra cá E a chuva caindo e o café quentinho com bolinho de fubá Ai, sadona, ai, sadona Isso é que é vida A melhor que há A melhor que há Com bolinho de fubá Com bolinho de fubá Opa A melhor que a gente escutou A melhor que a gente escuta A melhor que a gente escuta